Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série B mais precisamente, como está a luta contra o rebaixamento eu estou gravando esse vídeo aqui antes do início da 37ª rodada ou seja, da penúltima rodada da competição e vou trazer aqui para vocês o cálculo e o que as equipes ameaçadas de rebaixamento precisam fazer para escapar da Série C falando em Série C, tem aqui no card um vídeo que eu gravei falando aí sobre como podem ser os grupos da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C de 2021 a formação desses grupos ainda está em aberto está dependendo aí das equipes que forem rebaixadas da Série B para a Série C Botafogo e OS já estão matemáticamente rebaixados mas ainda há duas vagas em aberto quatro equipes lutam para escapar dessas duas últimas vagas no caso as equipes são o Paranaclube, o Figueirense, o Vitória e o Náutico essas quatro equipes aí lutam para fugir dessas duas últimas vagas e nesse vídeo aqui eu vou trazer o que cada uma dessas equipes precisa fazer para escapar do rebaixamento e também fazendo já um exercício de futurologia o que essas equipes têm que fazer para que essas equipes têm que torcer os resultados que essas equipes vão precisar caso vão tropeçando aí ao longo dessas duas últimas rodadas então essa daqui é o tema do vídeo trazendo aí o que cada equipe precisa fazer para conseguir escapar do rebaixamento vamos começar o vídeo falando então situando a posição de cada um na tabela de classificação colocando aqui na tela a classificação o Paranaclube é o antepenúltimo colocado ele aí soma 36 pontos, tem 9 vitórias o Figueirense aparece logo acima dele com 39 pontos, também 9 vitórias e Vitória e a equipe do Náutico somam 42 pontos porém o Náutico é o único dessa turma aí que já tem 10 vitórias as outras duas equipes com 9 vitórias então essa é a situação da briga contra o rebaixamento dessas quatro equipes duas irão cair para a Série C do Campeonato Brasileiro e agora vamos mostrar então o que cada uma dessas equipes precisa fazer para escapar do rebaixamento ou para que elas precisam torcer caso tropece aí ao longo dessas duas últimas rodadas vamos começar pelo time que está em pior situação que é o Paranaclube e o que o Paranaclube precisa fazer além de torcer muito o Paranaclube precisa vencer seus dois últimos jogos contra o Oeste fora de casa lá na Arena Barueri o Oeste já está rebaixado e também contra o Cruzeiro o Cruzeiro que já vai estar aí em final de campanha já não sobe mais, também não cai então esses são os dois últimos jogos contra o Paranaclube contra o Oeste fora de casa e contra o Cruzeiro em casa o que ele precisa? ele precisa vencer evidentemente esses dois jogos e torcer para que Náutico e Vitória que somam 42 pontos percam seus dois jogos então essa é a primeira possibilidade do Paranaclube vencer seus dois jogos e torcer para a dupla Náutico e Vitória que somam 42 pontos ou seja, 6 pontos a mais perder seus dois jogos mas ainda existe uma outra possibilidade caso Náutico ou Vitória venha a somar pelo menos um ponto aí a única chance do Paranaclube é que uma dessas duas equipes seja derrotada nos seus dois jogos e também o Figueirense não pode somar mais do que 3 pontos portanto o Paraná também tem que secar o Figueirense agora, se Náutico e Vitória cada um conseguiu um empate aí nas duas últimas rodadas aí acabou a brincadeira para o Paranaclube é Série C algo que não acontece com o clube desde o início dos anos 90 como o time ainda estava aí nos seus primeiros meses de fundação o clube foi fundado no final dos anos 80 aí no início já da década de 90 aí começou a jogar a Série C bom, agora vamos passar para o Figueirense o Figueirense que também está na zona do rebaixamento o Figueirense que é o 17º colocado com 39 pontos e 9 vitórias e o que o Figueirense precisa fazer para escapar do rebaixamento ele precisa vencer o Juventude o Juventude que está lutando pelo acesso e o jogo é fora de casa e depois vencer a Ponte Preta em casa a Ponte já não tem mais chance de acesso a Ponte aí vai só cumprir tabela nessa última rodada além de ter que vencer seus dois jogos ele tem que torcer para que Náutico ou Vitória não somem mais do que 3 pontos então Náutico ou Vitória só poderia vencer um jogo e perder o outro para o Figueirense continuar tendo chance dizem que no futebol não existe o Si mas aqui a gente vai colocar o Si porque evidentemente aí os times podem tropeçar ao longo aí dessa luta contra o rebaixamento mas mesmo assim seguir com chances matemáticas então a gente vai colocar aqui algumas possibilidades né de se um time virar a tropeçar no meio aí da campanha mas ele ainda segue com chances de conseguir escapar do rebaixamento vamos começar aqui então analisando a possibilidade do Figueirense se ele ganhar um jogo e empatar outro ou seja, se ele somar 4 pontos nessas duas últimas rodadas se ele somar 4 pontos o que que precisa acontecer? Vitória ou Náutico tem que somar no máximo 1 ponto nas duas últimas rodadas ou seja, ou Vitória ou Náutico eles tem que perder um jogo e no máximo empatar outro o Figueirense aí conseguir escapar do rebaixamento tendo uma vitória e um empate se o Figueirense ganhar uma e perder a outra daí o que que acontece? Vitória ou Náutico tem que perder seus dois jogos e além disso o Paranaclube não pode vencer suas duas últimas partidas porque daí se o Figueirense somar apenas 3 pontos nessas duas últimas rodadas ainda há possibilidade dele ser ultrapassado pelo Paranaclube que vem logo atrás portanto então se o Figueirense ganhar um jogo e perder outro Vitória ou Náutico um desses dois times tem que ser derrotado nas duas últimas partidas e o Paraná não pode vencer seus dois jogos bom, virando a página vamos passar agora para a situação do Vitória como é que está o Vitória? o Vitória é o 16º colocado tem 42 pontos e o que que ele precisa fazer para escapar do rebaixamento? inclusive ele pode escapar do rebaixamento já nessa 37ª rodada o Vitória para depender só dele ele precisa somar 4 pontos nas duas últimas rodadas contra o Botafogo que já está rebaixado esse jogo vai ser lá no Barradão na terça-feira e também depois ele pega o Brasil de Pelotas fora de casa então nesses dois jogos ele precisa somar 4 pontos agora para ele escapar do rebaixamento já nessa rodada e chegar lá para o jogo contra o Brasil tranquilo ele precisa somar um ponto a mais que o Figueirense daí ele chega na última rodada livre do risco de queda então por exemplo se ele vencer e o Figueirense empatar nessa rodada o Vitória já está livre se o Vitória empatar com o Botafogo em casa e o Figueirense perder o seu jogo dessa rodada o Vitória também escapa do rebaixamento isso é o que são as possibilidades do Vitória escapar ou só dependendo dele ou já nessa rodada e se o Vitória ganhar uma e perder outra se o Vitória somar apenas 3 pontos o que que acontece? aí o Figueirense não pode vencer seus 2 jogos ou o Náutico tem que somar no máximo 2 pontos né por quê? porque se o Náutico no momento tem uma vitória a mais que a equipe do Vitória portanto então o Náutico teria que somar apenas mais 2 pontos e se o Vitória empatar as duas partidas né se houver empate nas duas partidas o que que tem que acontecer para o Vitória não ser rebaixado? aí o Figueirense não pode vencer seus 2 jogos contra seus 2 últimos jogos né o Figueirense não pode vencer seus 2 últimos jogos porque daí o Figueirense faria 6 pontos e ultrapassaria a equipe do Vitória ou o Náutico tem que somar no máximo 1 ponto então essas são as duas possibilidades do Vitória escapar do rebaixamento caso ele venha empatar seus 2 jogos e se ele empatar uma e perder a outra o Figueirense tem que somar no máximo 3 pontos ou o Náutico vira a perder seus 2 jogos então se o Vitória somar apenas 1 pontinho nessas duas últimas rodadas ele tem que torcer para que o Figueirense vença apenas 1 e perca a outra ou empate as duas ou o Náutico segundo a possibilidade o Náutico tem que perder os seus 2 jogos porque daí o Vitória ultrapassaria o Náutico aí uma posição e também não poderia ser alcançado pelo Paraná Clube e se perder as duas e se der a zica do Vitória perder os seus 2 jogos o que tem que acontecer para ele permanecer na Série B aí ele tem que torcer para que o Figueirense não vença nenhum dos seus 2 jogos daí o Figueirense teria que empatar os 2 jogos perder os 2 perder um e empatar outro para ele não ser superado pelo Figueirense e o Paraná não pode somar 6 pontos ou seja o Figueirense não pode vencer nenhum dos seus 2 jogos e o Paraná não pode vencer os 2 então com 2 derrotas o Vitória ainda pode permanecer na Série B porém vai ter que torcer muito aí contra o Paraná e também contra o Figueirense e por fim vamos falar do Náutico então o que o Náutico precisa para escapar do rebaixamento dependendo apenas de suas próprias forças ou para escapar do rebaixamento já nesta rodada o Náutico precisa basicamente o que o Vitória também precisa ou seja somar 4 pontos a mais que o Figueirense somando 4 pontos a mais que o Figueirense o Náutico já está também livre do rebaixamento o Náutico que pega o Cruzeiro nessa rodada fora de casa e o jogo contra o Cruzeiro é sempre uma incógnita esse jogo vai ser lá na Independência e na última rodada o Náutico recebe o CSA em casa o CSA dependendo do que acontecer nessa rodada pode chegar na última rodada ainda brigando pelo acesso o que é um fator a mais para complicar a vida do Náutico mas para o Náutico escapar nessa rodada ele precisa do que? ele precisa vencer o Cruzeiro e torcer para que o Figueirense empate o seu jogo ou empatar com o Cruzeiro e torcer para que o Figueirense seja derrotado nessa combinação o Náutico já escapa nessa rodada e chega para o jogo contra o CSA tranquilo só para cumprir tabela agora vamos entrar na par do C e se o Náutico ganhar uma e perder outra se ele somar apenas 3 pontos nessas duas últimas rodadas aí o que acontece? o Figueirense não pode vencer seus dois jogos ou o Vitória tem que somar no máximo 3 pontos essa aí é a conta que o torcedor do Timbuo tem que fazer para se manter na Série B e se o Náutico empatar as duas empatar com o Cruzeiro empatar com o CSA o que tem que acontecer? aí o Figueirense não pode vencer seus dois jogos ou o Vitória tem que somar também no máximo 2 pontos isso é o que tem que acontecer ou uma coisa ou outra ou o Figueirense não vencer seus dois jogos ou o Vitória somar no máximo 2 pontos que também seria dois empates e se empatar uma e perder a outra? daí o Figueirense tem que somar no máximo 3 pontos ou o Vitória tem que somar no máximo 1 ponto também o Vitória não poderia ultrapassar a equipe do do Náutico então uma dessas duas possibilidades não pode acontecer ou o Figueirense tem que somar no máximo 3 pontos ou o Vitória tem que somar no máximo 1 ponto uma dessas duas coisas tem que acontecer para o Náutico permanecer na Série B e se perder as duas aí você vai entrar numa situação mais complexa terá que acontecer duas dessas três situações que eu estou colocando aqui na tela então dessas três situações duas terão que acontecer para o Náutico se manter na Série B em caso de duas derrotas o que seria o Figueirense não pode vencer nenhum de seus dois jogos o Vitória também tem que perder os dois jogos e o Paraná não pode vencer seus dois jogos então é isso que pode acontecer o Figueirense não pode vencer nenhum de seus dois jogos ou seja o Figueirense tem que somar no máximo dois pontos o Vitória também tem que perder seus dois jogos e o Paraná não pode vencer seus dois jogos então dessas três situações aqui duas tem que acontecer então é isso espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer a se situar melhor como está a briga contra o rebaixamento lembrando mais uma vez eu estou gravando esse vídeo antes do início da 37ª rodada portanto no final de semana muita coisa pode mudar o Paraná pode ser matematicamente rebaixado a equipe do Vitória e do Náutico podem escapar com essas combinações que eu passei então muita coisa pode mudar no final de semana mas faltando duas rodadas para o encerramento da Série B o cenário atual é esse aí espero que vocês tenham gostado deixe aqui nos comentários a opinião de vocês quem que você acha que vai escapar e quem que vai ser rebaixado não se esqueça também de ver o outro vídeo que eu indiquei para vocês lá no começo falando sobre a possível formação dos grupos da Série C de 2021 se você ainda não viu aproveita aqui nas nossas playlists procura lá e veja o vídeo que está muito bacana e eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos e até um próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí